É sempre bom falar aqui no programa sobre direito de família e quem explica várias questões referentes a isso é o advogado João Freitas, que participa com a gente também no Instagram, no quadro O Advogado Explica. E hoje o assunto vai ser, tem algum bem que o herdeiro não precisa colocar no inventário, pode deixar pra lá, doutor João? Tem, tem, Janaína, inclusive é o vídeo campeão no meu canal do YouTube. Hoje deve estar com umas 262 mil visualizações, é uma coisa impressionante Muitas dúvidas. E existem sim, por exemplo, o fundo de garantia, a rescisão trabalhista também não precisa fazer o inventário, a restituição do imposto de renda, o recebimento do seguro pessoal do falecido e também do seguro da previdência privada. E também se por um acaso o falecido tiver deixado o dinheiro em conta corrente, não precisará fazer o inventário basta ingressar com um pedido de alvará judicial. Então isso é muito importante pela rapidez a celeridade dessa situação num momento tão difícil para a família, que muitas das vezes precisa do dinheiro para pagar o inventário, obviamente que esse falecido tenha deixado bens imóveis, enfim, aí sim precisa fazer o inventário. E pra pagar imposto, que nós sabemos que o valor é alto, pagar o advogado, pagar as custas do processo ou mesmo a custa do cartório em caso de inventário extrajudicial. E sempre procurar um advogado, né? E um profissional que possa orientar sobre tudo isso, né? É, um advogado da confiança da família, especialista em direito de família, isso é muito importante ter essa credibilidade no profissional, né? É, porque tudo é muito complexo, né? São assuntos complexos e ainda mais numa fragilidade da família, existem realmente essas dúvidas todas, né? Por isso talvez tantas visualizações. É, eu acho que é a dúvida, uma das dúvidas, né? Uma das maiores dúvidas das pessoas. Ah, será que eu não preciso inventariar? Vou lá no banco e levanto o dinheiro que meu pai deixou? Não, mas dependendo, você não precisa entrar com um processo de inventário, basta requerer um alvará para levantar esse dinheiro. Ah, o imposto de renda, meu pai tem direito. Vai lá na receita e você faz o levantamento administrativo, vai com os herdeiros irão, enfim, e lá eles vão pedir os documentos necessários e será muito mais rápido. E seguros? Seguros é a mesma coisa. Aí você vai na seguradora, esse seguro pessoal, e a seguradora vai te dar um checklist de documentos, você vai preencher toda aquela relação de documentos e vai dar entrada, a seguradora paga direto sem a necessidade do inventário. Olha, que interessante. Então, são boas explicações sempre que o doutor João dá aqui para a gente no programa e são vários assuntos, né, doutor João? Sim, são interessantes, curiosos, né? Curiosos. Fique atento, então, ao próximo assunto que ele vai participar.